Queridos, com muito amor viemos lembrá-lo do que está acontecendo e nós sabemos que vocês estiveram sob muita pressão e dor recentemente e alguns de vocês estão completamente sem graça. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E lembre-se, os diamantes também são formados por compreensão e essa intensidade não vai desaparecer. As ondulações se tornaram ondas e as ondas se tornaram tsunamis, mas com a intenção de recomeçar com vontade, com você, aqui e agora. E como mensageiros e sementes estelares, somos as primeiras ondas condutoras para a transmissão das frequências ascendentes do Sol central dessas ondas para a Terra. E você é o canal natural para o crescimento dessas frequências. E ao ancorar essas infusões energias de plasma na grade da superfície também serve para reparar redes danificadas. Enquanto você comunicava com essas energias de plasma azul, você gradualmente removeu tudo o que é artificial ou falso, restaurando o seu interior para ativar o seu modelo original do coração na fase atual da Terra. E é crístico. Você está no início de uma reconfiguração contínua do coletivo humano diferente, ressoando no amor pelos fluxos de energia cósmicas que emanam do centro desta galáxia sobre o sistema solar. Sabemos que a alquimia divina ocorre com novos códigos de luz ativando dentro e fora do coração, que cristaliza enquanto o corpo ancorava a nova consciência. E isso foi alcançado pelo constante trabalho em rede, envolvido por muitos trabalhadores da luz, portadores de luz que são portadores de código, cuja missão era e é a reabilitação e recodificação da rede de grade planetária danificada. E a presença do amor e da luz está começando agora a reabilitar as linhas do tempo orgânicas da linha do tempo da ascensão, criadas para preservar a soberania humana na Terra. Então, mantenha o seu trabalho de amor e luz na divindade com fé. E o pedido aqui é simples, viva a sua vida na verdade do eu divino, tenha coragem, sem raiva no coração, por causa da sua paixão e tenha consciência de que o tempo é o seu aliado nessa necessária alma para a nova Gaia. Tudo o que você sempre precisa está dentro de você e tudo o que você precisa fazer é acreditar nas suas habilidades para se manifestar. Você foi desafiado? Então, mantenha-se firme e curado. Agora você está se abrindo para receber tudo o que você é. Confie no processo que tudo está sendo revelado e manifestado com o tempo divino. Tem muitas coisas que não estão nas nossas mãos. Portanto, lembre-se de que o seu coração é a chave para o despertar para uma consciência mais elevada. Sinta o seu eu. Veja como um farol de amor e sabedoria para esta realidade. Deixe de lado suas dúvidas e procure amar, independente dos desafios que você deve enfrentar. Mude o rumo para a dimensão do amor puro. Este é um compromisso com o seu propósito divino. Seja o exemplo e viva a vida com gratidão. A bondade é contagiosa. Essas mudanças podem exigir de você que mova o seu corpo fisicamente ou geograficamente. Pois este é um novo paradigma. Um novo capítulo em sua jornada de vida. E é um fato, queridos, que já percorremos um longo caminho até aqui. E você está se lembrando de quem você é? E por que se ofereceu para estar aqui e agora? A humanidade está despertando. E o seu mundo está se alinhando com a verdade divina. E para finalizar o vídeo de hoje, eu compartilho com você um recado muito importante do Marcel sobre as Câmaras Arcturianas. Gratidão! Olá, meus irmãos! Tudo bem? Meu nome é Marcel. Venho aqui falar com o pessoal de Porto Alegre. Nós vamos começar com o processo da instalação das Câmaras Arcturianas físicas. Nossa irmã que está organizando o processo aí chama-se Patrícia. Aos irmãos que gostariam de auxiliar na administração e na instalação, basta entrar em contrato com ela. O WhatsApp dela é 519-9858-6565. Para maiores informações, basta entrar em contato com o Facebook do Projeto Patriarca ou www.projetopatriarca.com.br. Lá tem todas as informações. Sejam todos bem-vindos, onde nosso trabalho é de amor. Gratidão a todos! Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você quiser participar da Conexão Gaia, as inscrições estão abertas. É só acessar o nosso website www.conexãogaia.com.br e fazer a sua inscrição por lá. E se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos para a sua vida e de seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia.